Meu nome é Andréa, eu sou mãe do Raul e da Antonella. O Raul tem 8 anos de idade, a Antonella tem 7 anos. Eles estudam no Santo Anjo desde um ano e meio de idade. Começaram no Anjinho, aí depois na Ecoville, agora eles estão na unidade Bariguí. E esse ano a gente optou, eu e meu marido, nós optamos pelo full time. Eles já fazem o English Class desde o pré-5, então a gente achou melhor eles estarem vivenciando na prática o inglês, então eles estão tendo um desenvolvimento muito maior com o full time, até no entanto que tem algumas coisas que acontecem em casa, eu já vi os dois conversando em inglês, eu achei aquilo o máximo, eu não interrompi nada porque essa prática deles eu acho muito importante. O Raul, que está com a leitura muito mais desenvolvida, ele já assistiu o filme, que ele já consegue entender muitas coisas em inglês, que em tanto ele repete algumas coisas, ele me corrige em pronúncia algumas coisas. A Antonella, já mais com a música, ela consegue acompanhar muito bem a música. Eu acredito que foi uma excelente opção que a gente fez para os nossos filhos e que a gente vai continuar seguindo aí por muitos anos que o Santo Anjo tiver essa opção de full time. E aí E aí E aí E aí E aí E aí